Quando a gente olha o pratão da ponta aqui que a nossa imaginação vai a mil O que que aconteceria se esse prato fosse ainda maior? Pois bem galera, eu fiz aqui um mod do Kick Plus e eu descobri algumas coisas Primeiro, que se você tentar colocar ele no modo low, o kick não vai quicar Então ele não seria tão eficaz, ó Vejam que ele fica tão rente que ele nem quica direito Aí a gente bota no modo high, que aí sim o kick fica gigante E a segunda coisa é que isto piora o combo Galera, acreditem ou não, tem um motivo de porque o kick tem exatamente esse diâmetro Nada a mais e nem a menos Vocês vão ver que hoje o Fafnick com sua ponta favorita em amplificada Vai tá muito pior do que ele imaginaria Simbora! Lá vamos nós, ó O Fafnick entrando primeiro, ele vai ficar até mais lento que seu adversário Mas vejam só galera, como o kick não raspou no chão muito mais Quando o Valkyrie agora mergulhar pro ataque, já tá fazendo o kick raspar muito mais Mesmo com o Proof sendo redondo, o LAD foi pro espaço Imagina se fosse um frame ainda mais afiado O Fafnick, em outras situações, ia tirar o giro de letra Mas agora ele saiu até que é virado 3, 2, 1, LAD, RIP Fafnick entra no campo E em outras situações, o Hyperion seria presa fácil pro nosso bem Mas olha o que acontece Mesmo de dois Proofs com o kick ali embaixo Ele tá muito descontrolado porque o Proof ali na ponta kick tá meio ovalado O que já dá um desequilíbrio do bem Finalmente então chega o Hyperion Olha só, acaba com ele rapidão 3, 2, 1, LAD, RIP Vamos agora inverter a situação colocando o Ragnarok Ele vai ficar ali sempre centralizado Já tá ali baixinho Ele te lançou até o Fafnick depois Em outras situações, se não fosse com esse kick plus Era presa fácil pro Fidelahoyer Mas olha só, ainda mais que o Bey tá no modo alto pro kick poder ficar aqui Kante, o Ragnarok tá pegando embaixo da camada de energia Tá atacando direto o eixo de rotação Vai chegando agora no fim, ó Quem é que triunfa mesmo é o Ranzo do Brasil 3, 2, 1, LAD, RIP E quando a situação não vai tirar giro do inimigo Ó, vamos colocar o longos Agora tá todo mundo canhoto Lá vamos nós Proof ali já deu uma boa raspada E olha que ele é o redondo, lisão Vem chegando agora a Metal Destroy Atenção, logo nos joga pra trás Caiu, tropeçou, ó Duro Ali ia tá até revirando de tão largo que o kick tá 3, 2, 1, LAD, RIP Agora lá vamos nós com o Savior versus LAD, RIP, atenção Talvez com grande recuo do Savior A gente tem aqui até uma eclosão Mas por outro lado tem um rolamento por dentro Vamos descobrir o que vai acontecendo por aqui, ó Vai ganhando de novo Tá pegando bem embaixo Atacando no eixo de rotação Igual o Ragnarok fez Pobre Perseus Que tantas vezes se eclodia tão fácil Olha o que ele faz Chegando agora no fim do giro Pegando ali Não tá deixando subir Vai chegando Vem batendo Vão consumindo o giro Um do outro, ó Vitória do Perseus Existe um LAD, RIP Vem agora Barra Amante, galera LAD, RIP Lá vem o papo do Kiki Plus E aí, com essa revelação que a gente vai ter no dia 3, 2, 1, galera A gente vai trazer o confessionário Blader de volta Porque aí sim nele Quando a gente inventa os novos Bays, Avatares e muito mais Vai ter muita coisa pra criar teorias e perguntas Existe um LAD, RIP Então fiquem de olho por lá Que semana que vem Eu vou abrir um novo confessionário Blader Da geração X, viu Tá ali centralizado Olha aí Balsy nem precisou trabalhar muito Pra ganhar desse Fidelahoy Sem falar que ele tá muito rebaixado Vão ver se o Fafnir vai pressionar a camada contra o chão Talvez assim ele ganhe Opa Já reequilibrou Os dois estão de pé Isso aqui seria um inimigo que seria preso a fase pro Fafnir Mas o K-Night ganhou Existe um LAD, RIP Comentem aqui embaixo também, galera Se vocês já se depararam com algum mod Que vocês acharam que poderia melhorar o seu bem Mas acabou foi piorando ele Igual aconteceu aqui com o nosso Kick Plus Sugestões de modos também a gente aceita, viu Atenção, ó Caiu fácil o Fafnir pras mãos do Iger Existe um LAD, RIP Pelial entrou Agora o Fafnir no Kick Plus também, galera E olha que a gente tá tendo aqui o Kick conseguindo kickar Se ele tivesse no low Com o disco DB ou BU Ele ficava super sólido E aí é que ele não ia conseguir mesmo fazer a mais nada Atenção Belial batendo embaixo da camada Olha aí o Proof vermelho no chão Sambo inimigo Vitória do Belial Existe um LAD, RIP Coloquemos agora contra a presa favorita Olha aí, gente Nós sabemos muito bem como a barreira do Lucifer Derrota Bayscanhotes E agora com o Fafnir enfraquecido desses Por mais que o Kick esteja plus Vejamos o resultado, ó Novamente vitória aqui do Lucifer Existe um LAD, RIP Fafnir do plus no campo Agora vem Excalibur Que em outras situações Ia perder fácil pra esse B Mas olha só Revirou o inimigo Quase jogou ele pro buraco Um poderzão Existe um LAD, RIP Vem agora King Helios MR Atenção Fafnir Descontrolado Passou ali Gente Essa batalha vai acabar Antes de sequer ter alguma colisão Ó, para o rapidíssimo Existe um LAD, RIP Agora lá vamos nós com o Gatling Dragon Fafnir Que de plus Não tem nada nesse Kick Tá praticamente um menos de tanto Que ele perdeu neste vídeo Dragon vem contornando Suas lâminas já estão ativadas Para dar múltiplos ricochetes de ataque Bateu a primeira Bateu a segunda Eu nunca vi o Fidelahroia Tomar tanta surra Que nem hoje Acho que nem 1% do poder Ele apanhou assim É a vitória do Dragon 3, 2, 1, LAD, RIP Shaker Deus agora galera Ele que é tão rebaixado Vai pegar Embaixo da camada De um jeito Que olha só Bateu até ali na parede Vê se a torre cai fraquíssimo 3, 2, 1, LAD, RIP E agora para acabar com tudo Lá vem ele Burst espliga gente Caramba Fidelahroia Esse upgrade Foi um downgrade Isso sim Batendo ali embaixo Da camada também Olha só Esse proof Esticado Deixou ver Oval Acabou ali Com o LAD Por mais que ele fosse liso Imagine se a gente tivesse colocado Um reach Ou um wall Ele estaria ainda pior Vamos lá Ah não Nem essa Ele conseguiu ganhar Galera Meu Deus gente Tem upgrades aí Que são mais downgrades E não ajudaram Em nada No Fafnir Agora Se você quer ver Uma ideia boa Que não vai deixar O nosso bait todo lascado Então dê uma olhada Aqui no nosso mode Do Mussoum Bay Stadium Com luz negra galera Os baits ficam ativados Como se o avatar Tivesse na vida real Não deixe de sugerir Suas ideias de combos Galera E até a próxima Tchau 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 Tchau